Eu te abri, hoje me sinto tão sozinho, só posso contar com você, meu verdadeiro amigo Eu te abri, hoje me sinto tão sozinho, só posso contar com você, meu verdadeiro amigo E meu são produções Um turbilhão de pensamentos, tava pensando em desistir Tudo passa, é só um momento, vou sair pra me distrair Acendo um e tomo um vento, peço, não posso mais perder tempo Jogar pra fora, tô dando um sentimento ruim, que tem dentro de mim sentimento ruim O inimigo quer te destruir, mas não seja fraco, mas seja forte sim É que se tudo tem saída, a ladeira vira descida, levanta e vai pra cima Assim tudo vai fluir, tem que aprender a dividir pra subtrair O dinheiro não pode te consumir É que se tudo tem saída, a ladeira vira descida, levanta e vai pra cima Assim tudo vai fluir com um pilhão de pensamento, tava pensando em desistir Tudo passa, é só um momento, vou sair pra me distrair Acendo um e tomo um vento, peço, não posso mais perder tempo Jogar pra fora, tô dando um sentimento ruim, que tem dentro de mim sentimento ruim Um dia frio, hoje me sinto tão sozinho, só posso contar com você, meu verdadeiro amigo Baixa, 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 levanta a cabeça, vai descravo e não para, deixa de certeza Que a vitória é nossa e tenho certeza, que pouco se tola e agita a pureção Minha força vem de lá, tô tendo na mesa, amém Hoje não vim reclamar, e por aqui tá tudo bem Vou pra convê a bar, lançar, mas só pra ver quem é quem Abre a janela, pulsa ou entrar, o recomeço é nada Um milhão de pensamento, tava pensando em desistir Tudo passa, é só um momento, vou sair pra me distrair Acendo um e tomo um vento, peço, não posso mais perder tempo Jogar pra fora, tô dando um sentimento ruim, que tem dentro de mim sentimento ruim Um milhão de pensamento, tava pensando em desistir Tudo passa, é só um momento, vou sair pra me distrair Ei, meu, seu branco, sai Hoje me sinto tão sozinho, só posso contar com você, meu verdadeiro amigo Tchau 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 Tchau